Boletim dessa segunda-feira começa nessa hora emocionante Boa noite, presidente Lula! O pessoal tá aqui encerrando o dia com esse grito que já é tradição aqui no acampamento Hoje a gente teve um dia muito cheio de muita mobilização e de muita luta O Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara e o Lindbergh Farias passaram o dia aqui Eles visitaram todo o acampamento O Pimenta ajudou até a organizar uma pelada aqui Fizeram uma batucada aqui super animada com o pessoal da juventude, o pessoal dos movimentos E aí, essa descontração, essa alegria agora deu a abertura pro ato político Porque aqui é um lugar de muita luta de muita resistência, de muita formação O pessoal aqui tá muito consciente do momento difícil que o país passa E por isso, os debates aqui são muito acalorados O tema do dia, que se ouvi em todas as rodinhas de conversa foi a ocupação do triplex no Guarujá pela frente do MTST O pessoal aqui quer saber Se o apartamento, afinal, é do Lula como eles gostam tanto de falar por que a gente não pode ir pra lá? A vigília democrática continua aqui na Praça Olga Benário O que vai acontecer reforçando As tendas para pernoite e as cozinhas vão ser transferidas para terrenos privados Nós não iremos, por enquanto, para o parque E aí, a vigília segue A programação de atividades continua acontecendo aqui O sistema de edição vai continuar ligado Vamos continuar recebendo artistas lideranças políticas e pessoas de renome aqui pra debater O som vai desligar um pouquinho mais cedo por volta das 7h30 E nós seguimos em luta Porque onde o Lula estiver a gente vai estar junto E aí